Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Futebol Além da Fronteira. Eu sou Tafarel Nunes e hoje eu te convido para conhecer os 5 jogadores brasileiros que atuam no futebol mexicano. Mas antes eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para que você seja avisado a cada vídeo novo que nós lançarmos. Também não se esqueça de nos seguir em nossas redes sociais, tá certo? Os links estão todos aí na descrição. Recado dado, então vamos agora com a lista dos 5 brasileiros que atuam no futebol mexicano. Lembrando que não são apenas esses 5, existem mais jogadores atuando no futebol mexicano, jogadores brasileiros. E se vocês acharem que a gente deve repetir mais alguma lista relacionada a isso, a gente vai fazer com certeza, tá certo? Diego é lateral esquerdo. Tem 33 anos de idade, 1,75m de altura e defende o Toluca. Nas categorias de base atuou por Rio Branco de Americana, União Barbarense e São Paulo. Se tornou jogador profissional em 2005 pelo Itararé. Na sequência, teve sua primeira oportunidade no exterior, no Romwed, da Hungria, onde permaneceu por 4 temporadas até ser negociado com o Tours e, posteriormente, com o Stade de Reims, da França. Em 2018, chegou ao Aldafra, dos Emirados Árabes, onde permaneceu por uma temporada até ser contratado pelo Toluca. Pela equipe mexicana, disputou 42 jogos, fez 3 gols e 1 assistência. Pelo atual campeonato, disputou 4 partidas e marcou 1 gol. Gustavo Ferrares é ponta direita, tem 25 anos, 1,76m de altura e atua no Puebla. Revelado pelo Internacional, Ferrares atuou por empréstimo em equipes como Bahia, Figueirense, Botafogo, Havaí e Atlético Goianiense, até janeiro deste ano, quando foi contratado pelo Puebla. Pela equipe mexicana, disputou até o momento 20 jogos. No atual campeonato, participou de 9, sendo 3 como titular. Igor Nogueira é zagueiro, tem 26 anos, 1,87m de altura e atua no Mazatlan. Revelado pelo Fluminense, o defensor teve passagens por Figueirense, CRB e Guente, da Bélgica, onde conquistou o título Belga na temporada 2014-2015. Em 2019, foi contratado pelo Gil Vicente, de Portugal, onde permaneceu por duas temporadas, até ser negociado com o Mazatlan. Pela equipe mexicana, participou apenas de 2 jogos, sendo 1 como titular. Rafael Carioca é volante, tem 32 anos, 1,79m de altura e defende o Tigres. Revelado pelo Grêmio, Rafael Carioca teve passagens por Spartak Moscou, da Rússia, Vasco da Gama e Atlético Mineiro, até chegar ao Tigres. Pelo clube mexicano, disputou até hoje 172 partidas, marcou 5 gols e deu 12 assistências. No campeonato atual, participou de 8 jogos, sendo 7 como titular. Pelo clube mexicano até o momento, conquistou 2 campeonatos mexicanos, uma com CACAF Champions League, um clausura e uma Copa dos Campeões. Matheus Doria, zagueiro, tem 26 anos de idade, 1,88m de altura e defende o Santos Laguna. Revelado pelo Botafogo, Doria foi negociado ainda jovem com o Olympique de Marseille. Pelo clube francês, teve poucas oportunidades, sendo emprestado ao São Paulo, Granada e também ao Malatiaspor, da Turquia, até ser negociado com o Santos Laguna. Pelo clube mexicano, disputou até hoje 115 partidas e marcou 12 gols. Então é isso pessoal, gostaria de agradecer mais uma vez pela presença de cada um de vocês, pedir para você deixar o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para que você seja avisado a cada vídeo novo que nós lançarmos no canal. Também não se esqueça de deixar um comentário, trazendo críticas, elogios e sugestões, para que a gente possa cada vez mais melhorar o nosso trabalho para você. Tá certo? Outra coisa, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, os links estão todos aí na descrição. Então é isso, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.